Olá, olá, olá! Sou Maria Pereira contando história. Hoje eu vim trazer uma dica de um chá maravilhoso. É o chá mais famoso no mundo. É o chá do trabalhador, é o chá dos estudantes. Então você sabe qual é esse chá? É o chá chai, certo gente? É um chá indiano com muitas ervas e todos tomem um chá curativo para todos os males. Então nas escolas dão para os alunos tomarem para poderem se despertarem, ter mais energia, ter mais inteligência e ter mais memória, a memória crescer bastante. É um chá bom para tudo, porque é um chá com muitas ervas. Então vou fazer o seguinte, aqui eu tenho o chá preto, que ele é com chá preto. Geralmente usam chá com chá preto em granelo, né? Eu vou usar esse que é um chá inglês e que é preto também, tá bom? Então vou usar uma canela, gengibre e cardamomo, que é o da família das gengibres e da cúrcuma, o cardamomo, certo? Um pouco de cravo. Gente, é um chá que a gente não tem pena de botar as espécies, que melhor que você tiver, você vai pondo. E como tem nesse chá pimenta negra, e eu não tenho pimenta negra, gente, mas eu vou botar uma mais especial, que é a safrão da terra, que ela já vem, é uma safrão da terra importada, que ela já vem com pimenta negra, certo? E vai ficar muito mais saboroso, vocês vão amar. Então querem aprender como faz esse chá maravilhoso? Vem assim, Gany? Então, gente, vamos lá? Olha, aqui eu vou botar meio litro de água, meio litro de água. Olha, a panela já estava quentinha. Aqui eu vou deixar ferver essas espécies na água que está no fogo. Vou botar três pedacinhos finos de gengibre. Vou botar o pau de canela. Vou botar os cravos, uns quantos cravos? Você bota a quantidade que você tiver, certo? Para ferver. E os cardamome, eu vou dar uma pancadinha nele aqui para que abra, porque ele dentro tem uma sementinha, que é essa sementinha pequenininha que ele tem dentro, certo? Eles vêm com a sementinha. Eu vou botar aqui para não perder. Isso é muito milagroso. Eu vou dar simplesmente uma pancadinha para que eles se abram aqui. aqui. Olha. Abriu um pouquinho, machucou. Já boto aqui dentro. E aí, deixa ferver. Vou alterar o fogo para não demorar muito. Deixa ferver. Já vou botar a cúrcuma. Vou botar tudo aí. Vou botar o T negro. Há pessoas que dizem o, hein? O chá negro, né? Sim. Ah, desculpa que eu falei ter negro. Então, aqui eu já vou botar o chá negro aqui dentro. Não tem negócio de dizer que amarga ou que não amarga. Tem pessoas que botam no final. chá. Mas o segredo do sucesso é cozinhar tudo junto, para cada um se unir e se abraçar e soltar o seu aroma. Enquanto isso, gente, eu vou botar o leite para ferver. Aqui, ó. Vou botar meio litro também de leite. leite. Porque quando reduzir ali o chá, vai ficar a mesma coisa. Eu quero que fique quase que um litro de leite, certo? Eu vou botar o leite aqui para ferver. Já estava quente também a panela. Aqui é leite. Você bota o leite da sua preferência. Pode ser leite de amendoim, leite de abóbora, leite do que você estiver. Eu, como tenho visita aqui hoje, e todo mundo, meu filho, gosta de tomar esse leite de vaca. Então, é esse de vaca que vai hoje, certo, gente? Então, me aguarde que até neste instante eu vou ferver e eu mostro, ok? Então, é o seguinte, gente. Aqui eu quero que vocês vejam de perto. Aqui fervendo, certo? Já reduzi um pouco. Aí eu venho com o leite que já ferveu também. O leite já ferveu. Está aqui, ó. Fumaçando. Aí eu boto ele aqui dentro e deixo ferver mais um, dois, três. Não precisa ferver muito porque eu já tinha fervido antes. E agora é só a gente levar para a nossa vasilhinha, a garrafa. Você pode botar numa garrafa de café e ficar tomando durante o dia todo que você quiser tomar. Olha, veja que forte. Apaga amanhã, apaga o fogo. Já estamos aqui, certo? A gente pode botar numa garrafa de café e ficar tomando. E aí a gente vai tomar esse chá agora. Agora eu boto aqui, olha, o que a gente vai tomar agora, né? Tá vendo? Ah, que delícia, gente. Vou tirar um pouquinho porque senão na hora fica abaixo. Ok, gente? Então tá na hora. Chegou a hora de eu provar o meu chá. Vou provar aqui. Olha só que espetáculo. Maravilha. E é o seguinte, gente, vocês podem fazer com açúcar. Se vocês gostar de açúcar, se não, não toma com açúcar. Mas a maioria toma com açúcar. Se for branco, deixa ele caramelizar um pouco. Eu boto assim um pouco de açúcar aqui na minha xícara, porque vai de gosto de cada um. Como eu vou fazer, eu não sei se todo mundo que tá aqui vai gostar de açúcar. Então eu vou tomar. Ele fica marrozinho. Olha aí que delícia. Então, gente, lá poucas pessoas tomam café, tomam mais chá. E quando a gente entra no mercado, como eu várias vezes entrei no mercado de Paquistã, de hindu, e oferece um chá, aqueles pouquinhos de chá, e é uma delícia. E eu tinha muita vontade de conhecer, de aprender. Então fui me informando sobre como que faz esse chá tão maravilhoso. E aí chegou a hora de agora a gente provar juntas. Quentinho que tá, que é uma delícia. Como eu vou provar tão quente. Então, gente, agora vou provar meu chá, que é de chá aí. Olha. Perfeito, gente. Perfeito, gente. Se você está com a autoestima baixa, tome um chá desse. Não tem motivo pra você ficar baixa de ânimo, com a resistência lá embaixo, não. Você fica, ó, beleza tomando esse chá. Então é assim, gente. O chá é esse. A dica foi essa. Agora peço a vocês, se não for inscrito no meu canal, que se inscrevam. Deixem um comentário, pergunte o que vocês quiserem perguntar, que eu respondo. Se eu não souber responder, eu vou me informar com quem sabe e vou responder a vocês. O açúcar, eu já expliquei, que vocês podem botar pra fazer junto. Mas eu faço assim, porque aqui em casa uns gostam de açúcar, outros não gostam. E aí, já sabe, muitos likes, por favor. Certo? E até o próximo vídeo. Tchau.